Espia, espia, onde a veinha tá, gente? Onde é que será que será a mãe? Fiquei no mercado, comprando adorçando. Hã? Fiquei no mercado, comprando adorçando. É? Olha aí, ó. É, mas eu não sei nem. É, Vitória. A Vitória já sumiu. Cadê a menina? Bora pegar? Não, tem que ser que não tivesse aqui não. Mãe, é esse aqui, ó, da coisa... Tampa de vidro. Ele que é bom. Tampa de vidro. Tampa vermelha. É, ele que é bom. Mas o quanto é? Hã? Tá R$10,50. É o quê, mãe? Já tá o mais barato, porque aqui só é R$10. Só tem R$10. É. Aí tem que caçar o mais barato, é? R$10. Espia, gente. Mãe, eu pago com o meu, mãe. Só passa R$50. E o que tem na bolsa? A minha bolsa não ficou dentro do carro, mãe? Ficou. Gente, espia. A mulher não quer levar porque tá R$10,50, né, mãe? Por quê, mãe? Porque eu só tenho 10. E espia, gente.